De vermelho, Daniel Aranjoujo, representando a FANDEP de São José dos Campos, Cristiano Rocha, o técnico. Aí a Boxing Brasil, representada pelo Xuxa aí. Leandro Farias, todo de azul. Torneio dos Campeões, 2008. O ginásio Babi Barione, o quartel-general do Vox. Tá aí o Valdir Gilioli. Aperiguação da juva, do capacete, tá tudo ok. Vamos, a apresentação dos atletas. Tá aí Daniel Araújo, de vermelho. Leandro Farias, de azul. O Valdir Gilioli vai dar início aí ao primeiro round. Primeiro round. Daniel Gonçalves, Araújo, de vermelho. Representando a FANDEP de São José dos Campos, do técnico Cristiano Rocha. E no corne azul, todo de azul, Leandro Farias, representando a Boxing Brasil, do técnico Xuxa. Torneio dos Campeões, 2008. Se eu não me engano, eu já postei uma luta entre Daniel Gonçalves Araújo e Leandro Farias. Mas não foi essa, não. Foi uma que disputaram os Jogos Abertos do interior em Piracicaba, na cidade de Piracicaba. No ano de 2008, onde Leandro Farias saiu como vencedor da luta. Representando aí o Leandro Farias na época, a cidade de Santos. E o Daniel representava a cidade de São José dos Campos. Então, essa é a segunda luta entre eles. E foi no mesmo ano, em 2008, hein? O Daniel perdeu nos Jogos Abertos, para o Leandro. E aí, no torneio, no mesmo ano, no torneio dos campeões, vamos ver quem vai sair o vencedor. O Daniel está fazendo tudo para sair como vencedor da luta. Ele já tinha perdido nos Jogos Abertos do interior em Piracicaba, em 2008, para o Leandro. Então, nessa luta, ele está entrando bem focado para vencer, para dar a volta por cima, né? O Daniel é um grande atleta, um grande profissional hoje. Vai fazer de tudo aí, vocês vão ver, para ganhar essa luta. A luta vai ser muito equilibrada, muito boa, porque o Leandro é muito bom lutador também. Provou isso ao ganhar do Daniel nos Jogos. Aí, o primeiro round, já se foi. Tá aí, o Cristiano Rocha, orientando aí o seu pupilo, o Daniel nos Jogos. E aí, o Xuxa, representando aí a Boxing Brasil, orientando o Leandro Farias. Segundo round, em andamento, torneio dos campeões, em 2008. O Balmedia, olha, observando os lutadores, no quadrilátero. Daniel Araújo, como sempre, de vermelho indo para cima de azul, Leandro Farias. Querendo, querendo, querendo ganhar a luta. A revancha aí, né? Leandro dos lutadores. Tem lutas também do Leandro Farias, para pôr ainda também. Tem muita coisa ainda para se colocar aí no canal do YouTube Magia do Boxing. E aí, o que vocês vão ver por um bom tempo ainda. Por isso que é importante vocês se inscreverem no canal. Não basta só assistir a luta. É bom se inscrever para fortalecer o canal, para vocês continuarem vendo luta de vocês mesmo aí, né? Pede para os seus amigos, familiares, pessoal da academia, se inscrever. E aí, é muito importante a inscrição, que fortalece o canal, né? Dá motivo para continuar postando lutas. O hábito vai chamar a atenção lá do Kuan, do Leandro, do Sushi. Não pode estar falando muito alto. Tira a concentração dos atletas. O importante é falar só nos intervalos, mas não tem como segurar, né? Se eu não me engano, a luta do Daniel essa semana, que foi do Daniel e do José Conceição, se eu não me engano, eu abri a luta entre eles, Leandro Farias e o Daniel no Jogosabete Prasicaba. E vamos fechar com eles aí, ó. Grande luta, parabéns. Grande luta. É mesmo, é verdade. Vamos lá, Paulino, na final de contas, hoje é a final do Campeonato Paulista. Grande luta, Luiz. Perdão, eu falei Torneio dos Campeões, é o Campeonato Paulista e a final, hein? É a final do Campeonato Paulista. 2008. Eu estou aqui falando Torneio dos Campeões, perda a data ali. Como foi em 2008, eu não me lembrava tanto, mas agora o Nilton fala no microfone aí, Campeonato Paulista é a final. Vamos lá, então, a final aí, para ver quem vai ser o campeão. Vamos ao terceiro round. Luta muito equilibrada. Uma excelente luta, uma excelente final do Campeonato Paulista, em 2008. Quero aqui fazer a minha correção, porque eu estava falando do Torneio dos Campeões, mas não é, estava falando por causa da data, e eu não me lembrava mais dessa luta. Pela data, seria a data do Torneio dos Campeões, mas atrasou esse ano, porque foram muitos lutadores, e essa, então, é a final do campeonato, do Torneio Paulista de Boxes, de 2008. Grande luta, dois grandes lutadores, de primeira linha do boxe, não vai deixar por menos, não vai querer se entregar fácil assim. E nesse ano, em 2008, eles lutaram duas vezes, uma nos Jogos Abertos de Piracicaba, em 2008, e aí, a final do Torneio Paulista, em 2008. Sendo que, nos Jogos Abertos de Piracicaba, o Leandro levou a melhor, e aí, pelo jeito, vem da luta, o Daniel Gonçalves, está melhorzinho na luta, apesar que o Leandro está, está bem na luta. É, terceiro foi, agora vamos para o quarto round, e o derradeiro round, decidido round. Aí, último round, round decidido, é o árbitro, tirando um ponto, aí, do, Leandro Farias, da Boxe em Brasil, vamos ter falado alguma coisa, que o árbitro observou, aí, chamando a atenção, ainda, vamos ao, reinício da luta, esse ponto, aí, prejudicou muito, aí, o Leandro Farias, ele deve ter falado alguma coisa, agora, o árbitro para uma luta, para arrumar, aí, o, 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 Alvançalos Araújo, que está, soltando, final do, torneio, o Paulista de Boxe, de 2008, está aí, o Cristiano Rocha, um ótimo técnico, professor de boxe, em São José dos Campos, sempre trazendo, grandes atletas, aí, para disputar os torneios, em São Paulo, e nos jogos abertos, do interior, também, todo mundo, os atletas, gostam dele, que é um ótimo professor, vamos, aí, ao reinício da luta, já, ficou resolvido, aí, o problema do capacete, hábitos chamando a atenção, de novo, do Leandro, Ninguém queria perder não, final do Campeonato Paulista, é um título, muito importante, aí, para os lutadores de boxe, em todas as categorias, foi uma grande final, grandes lutadores, de nome, tivemos, aí, grandes lutas, nesse dia, aí, e essa, é uma delas, aí, boa luta, Daniel, se esquivando, muito bem, dos golpes do Leandro, encontrou o golpe, e Daniel, está acertando bem, está muito bem na luta, se fecha na hora certa, solta o golpe na hora certa, está bem, focado na luta, acabou a luta, foi um golpe baixo, mas no término da luta, está tudo bem, está recuperado, vamos à decisão, dos jurados, Newton Campos vai anunciar, aí, o campeão paulista, de 2008, vamos ao resultado, aí, dos jurados, quem foi o campeão paulista, de 2008, a equipe da Boxe Brasil, e o Xuxa, está todo mundo, achando que o lutador, dele, o Leandro ganhou, está no corne, do Daniel Gonçalves, o Cristiano Rocha, também rodando a toara, dizendo que, o lutador, ele venceu a luta, mas quem decide, aí, é o jurado, e quem vai anunciar, é o Newton Campos, vamos lá, por três votos a dois, três a dois, hein, a vitória foi conferida, ao representante, da Fandeb, de São José dos Campos, Daniel Gonçalves Araújo, o vencedor da luta, mas o Leandro, foi muito bem também, grande luta, parabéns, aí, aos dois lutadores, né, muito boa a luta, aí, a entrega das medalhas, Daniel, vai no pescoço, a de vice-campeão, para o Leandro, e o Leandro, vai pôr a medalha de ouro, no pescoço de Daniel, aí, que foi o vencedor, e campeão, do torneio, paulista de boxe, 2008, hein, com a migiola, com uma boa, arbitragem, grande luta, parabéns, isso aí, é assim que tem que ser, cumprimentar, depois da luta, dois grandes lutadores, tá aí, o árbitro novo, vai sair na foto, também, dos dois lutadores, velho, grande luta, parabéns, aos dois lutadores, valeu, né, ae, 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 Obrigado.